Rio de Janeiro. Que as praias do rio são sensacionais, todo mundo já sabe. Mas o rio tem muito mais a ser explorado. Serrinha do Alambari, Visconde de Mauá. Passeie por paisagens montanhosas e refresque-se em belas cachoeiras de águas cristalinas. Pra chegar nesse paraíso, pegue a estrada em direção a Visconde de Mauá. Na bifurcação, siga à direita na indicação da Pedra Selada. Uma trilha tranquila e com diversos lugares pra se alimentar. Trilha da Serra do Vulcão. Mas se o seu negócio é adrenalina, sinta a liberdade nas alturas. Toque pro Parque Nacional de Nova Iguaçu. Um belo off-road, cheio de barrancos, com recorte bem rente ao desenho da serra que é bem inclinada. A trilha chega em duas rampas naturais de parapente e uma artificial pra voo de asa delta. De lá, você pode apreciar um visual lindo da Baía de Guanabara, a refinaria de Duque de Caxias e parte de Nova Iguaçu.